Assassin's Creed é hoje mais do que um jogo de videogame. A franquia cresceu e vai crescer ainda mais furando a bolha do videogame e chegando na casa das pessoas por outros meios, como por exemplo, livros, quadrinhos, estátuas, trilha sonora em vinil, séries, filmes. Essa é a famosa mídia externa, que por sua vez agrada muita gente, mas também deixa muita gente cabreira. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Para mim é uma delícia receber você. Obrigado pelo seu carinho, pela audiência, por estar aqui comigo mais uma vez hoje, terça-feira, curtindo mais um vídeo no canal. Obrigado por isso. Hoje nós vamos falar sobre as mídias externas de Assassin's Creed, que, como eu falei, agrada muita gente, mas deixa muita gente de biquinho torto, por conta de N motivos que eu vou estar comentando aqui com vocês. E também eu gostaria de dar a minha opinião final sobre isso. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, sobre a minha opinião, sobre as mídias externas, durante as lives, em alguns vídeos também. Sempre aparece uma ou outra publicação, principalmente quando eu posto sobre alguma HQ, sobre algum livro e tal. A galera questiona bastante. Então eu achei melhor fazer o vídeo, né? Com as minhas considerações, o que eu acho, o que é positivo, o que é negativo. E eu adoraria se no final do vídeo, após assistir tudo, você também colocasse a sua opinião nos comentários desse vídeo para a gente poder ver e também debater, tá bom? Bora lá! Bom, primeiro é importante comentar e explicar o que é, de fato, mídias externas. Como eu falei para vocês, as mídias externas, elas são... Basicamente é tudo que chega ao consumidor sobre aquela franquia X ou Y de uma forma diferente pela qual ela se iniciou. No caso, nós temos Assassin's Creed, é o assunto do vídeo. Começou, obviamente, pelos jogos, né? Só que logo depois começou a sair camisetas, bonés, brinquedos, estátuas, vários colecionáveis, anéis, livros, quadrinhos e até audiobook, mano. Então, tipo assim, o negócio está crescendo absurdamente, né? E o que faz muita gente curtir esse conteúdo é porque você não precisa ficar preso somente aos games para estar curtindo algo da franquia que você ama, né? Você pode estar viajando, não pode levar o videogame, mas você está ali lendo um livro, você está ali lendo uma HQ, você tem uma estante com um monte de estátuas, você gosta de respirar, né? A franquia, então, você tem como expandir isso fora do mundo dos videogames. O que deixa muita gente cabreira, e isso é algo bem específico aqui de países como o Brasil, é que essas mídias não chegam muitas das vezes para cá. Lançam livros e livros, HQs e HQs, audiobook, obviamente, só em inglês e tal. E essas coisas não vêm para cá. Então, os fãs, né? Aqui, os fãs brasileiros, muitas das vezes, eles precisam dar os seus pulos de gato para conseguir esse tipo de mídia. Por exemplo, se você comprar a versão digital dos livros e HQs, você consegue ler no seu dispositivo mobile ou mesmo no browser, no navegador do seu PC e tal, só que tudo em inglês. Você pode arranjar um meio de estar traduzindo isso por conta e tal, ou se você ler muito bem, entender muito bem o inglês, você consegue ter esse tipo de mídia e consumir. Porém, nem todo mundo tem essa facilidade para poder estar adquirindo o produto digital ou mesmo entendendo outra língua. É sempre mais interessante você estar lendo e ouvindo o conteúdo no seu idioma nativo. E isso é o que deixa muita gente cabreira com esse tipo de conteúdo. E aí, me perguntam, por que, Calil, o que eles não fazem? Por que eles não trazem? Por que eles não localizam isso para o nosso idioma? Ah, Ubisoft Brasil, só danada! Galera, vamos lá! Eu tenho, assim, uma visão sobre esse assunto e eu gostaria de compartilhar isso com vocês e comentem, né, depois o que vocês acham, tá? Pessoal, tudo isso tem um gasto, tudo isso tem um investimento, né? Para você trazer uma mídia externa para cá, tem todo o trabalho da contratação da editora. A editora vai gastar com impressão, com tradução, com distribuição, com marketing, propaganda e tudo mais. E, obviamente, é uma empresa, né, são empresas que querem ter um retorno. Infelizmente, quanto a livros e HQs, né, que é o que mais sai e tal e não vem para cá, Caras, o brasileiro, pelo menos o gamer brasileiro, em sua maioria, né, não tem o hábito de ler. Essa é a questão. Quando eles trazem uma mídia externa para cá, né, nesse formato, vende pouco. E aí, obviamente, não instiga a trazer mais. É matemática, cara, é muito simples, saca? Eu falo para vocês com um pouco de propriedade, porque nos últimos lançamentos que vieram para o Brasil, que foi o romance e as HQs de Assassin's Creed Valhalla, eu participei ativamente junto da Ubisoft Brasil e junto da editora que publicou no plano de marketing dos produtos, tá? Quem acompanha o canal há mais tempo viu que nós publicamos vídeos, publicamos reels, stories, um monte de coisa nas redes sociais e tal. Só que, ainda assim, não vendeu bem. Eu pergunto para você, na moral, você que está assistindo aqui, você tem o hábito de ler livros? Você consome, né, conteúdos extra-mídia de Assassin's Creed? Tudo que sai, você compra, né, no quesito aí de leitura e tal? Galera, de 100 pessoas, eu acredito que 20, para arrebentar 30, vão falar que consomem. Porque realmente é essa a realidade, né? Pode ser por falta de tempo mesmo, pode ser por falta de hábito mesmo, mas a real é que quando chega uma mídia externa para cá, pouca gente consome. E, obviamente, as empresas não têm mais interesse em trazer. Tanto que, depois, né, do romance de Assassin's Creed Valhalla, é, do Odyssey e também e tal, eu tentei por A mais B falar com um monte de editora, né, perguntando se havia interesse em trazer os 4, 5, 10 livros que saíram lá fora e não chegaram aqui. Eu nem resposta tive, entendeu? Nenhum não eu tive, entendeu? Porque os caras não têm interesse mesmo, né? E esse é o problema. Ah, Calil, mas então você está falando que a culpa é nossa? Galera, não é culpa, não é certo ou errado, cada um consome o que quer, entendeu? Mas a real é essa. Se existe um investimento, a empresa quer ter um retorno. E se esse retorno não existe, meio que não vale a pena. É simples. Se eu faço um vídeo sobre um tema aqui no canal e esse tema vai muito ruim, eu não vou produzir mais esse tema no canal, porque vai me prejudicar. É basicamente por isso, na minha visão, que as empresas não trazem tantos livros e HQs pra cá. E a alternativa é a gente buscar de outra maneira, né? Comprando material oficial, claro, por outros meios e tentar traduzir, entender, eu não sei. Existem bastante livros, galera, que eu estou traduzindo, né? Que saíram lá fora e não chegaram pra cá. Quem sabe um dia eu faço uma live de leitura ou uma review, não sei. É que dá muito trabalho e tempo, putz, mano, infelizmente eu não tenho. Então, assim, é difícil, mas quem sabe uma hora sai, né? A minha opinião final sobre esse lance de conteúdo extra-mídia é que sim. Galera, é a minha opinião, tá? É a minha opinião. E eu acho bizarro eu ter que ficar enfatizando isso, mas é verdade. Porque muita gente esquece que a gente está fazendo um vídeo de opinião, né? E vem massacrar nos comentários. Não, porque isso aí você está errado. Não tem certo ou errado. É o que eu penso, velho. Se você gosta, né, de café com açúcar, o problema é seu. Eu gosto de café sem açúcar, entendeu? São opiniões, são gostos diferentes, tá ligado? Então, na minha opinião, tá? Eu, Calil, eu adoro mídia externa. Quanto mais mídias externas tiver, melhor. Tá? Eu gosto mesmo de quando o universo que eu sou ficcionário, que eu sou apaixonado, ele expande, tá ligado? A única coisa e o único problema que não pode acontecer nessas mídias externas é o fato da Ubisoft finalizar um arco muito importante. Colocar dentro dessas mídias externas acontecimentos pra lá de importantes que deveriam estar nos jogos. Porque existe o poderia estar em game e deveria estar em game. Porque quem lê os livros sabe que os livros são, cara, são maravilhosos, né? São maravilhosos. E você sente que, putz, isso aqui deveria estar num jogo e tal. Na verdade, poderia estar num jogo, tá? Porque os livros são muito bem feitos em roteiro mesmo. A ideia é essa, né? O foco do livro é o roteiro. Mas existem coisas que realmente não podem estar em livros, né? Tem que estar em jogos. Como, por exemplo, o erro mais clássico que todo mundo conhece, né? Que foi a morte da Juno, né? Muita gente não sabe que a Juno morreu, mas morreu. E morreu aonde? Morreu em um quadrinho, morreu em uma HQ, né? A gente tá ali desde os começos da franquia conhecendo essa personagem, essa vilã, né? E a gente fica louco pro embate, pro combate com ela e tal. E quando chega, tal. Do nada, começa um novo arco. A gente nunca mais ouve falar dela. E depois descobre que numa HQ trouxeram ela à vida e mataram ela ali. Então é esse tipo de erro grotesco e bizarro que a Ubisoft não pode fazer de novo. Imagina agora. A gente tá lá em Valhalla, né? A gente termina o dia moderno de uma maneira inacreditável. Pela primeira vez a gente tem um ISO vivo pra comandar, né? Em Mirage a gente vai controlar esse cara. No dia moderno a gente ainda não sabe qual vai ser o futuro. Mas imagina. A Ubisoft me pega e lança um livro ou uma HQ contando o desenrolar dessa história do Bassin. Pô, mano. Eu vou ficar emputecido. Eu e uma porrada de gente. Porque esse tipo de coisa é algo que precisa estar em game. Então eu sou super a favor de mídia externa, né? Que traga novos personagens pra franquia. Personagens tão interessantes que quem sabe vira game e tal, pá. Mas que eles não cometam de novo o erro que eles cometeram de fechar um arco importante ou iniciar um arco importante dentro de mídias externas. Eu acho que as mídias externas elas são sim caprichadíssimas. E a prova disso, por exemplo, é o meu livro favorito da franquia Assassin's Creed, que é o Assassin's Creed Heresia, né? Ele conta a história de Joanna Dark. E ele é tão dosado no dia moderno e passado que quando eu tava lendo o dia moderno, eu não queria sair do dia moderno. Quando eu chegava no passado, eu não queria sair do passado. Porque o enredo era fabuloso. É fabuloso. Se você ainda não leu, leia. O livro é baratinho. Os links, né? De livros e HQs e tal. Eu vou tá deixando no primeiro comentário fixado pra que vocês possam lá e dar uma espiada caso vocês queiram comprar. Mas é incrível, entendeu? Então vale demais a pena. É maravilhoso. A Ubisoft, ela só não pode, né? Errar nesse quesito que eu falei pra vocês. Então essa é a minha opinião sobre as mídias externas. Agora eu acho que você já sabe o que é e o que eu penso sobre isso. E como eu falei, né? Eu me despeço pedindo pra você participar desse vídeo. Vai lá. Comenta se você é de leitura. Se você consome esse conteúdo. Se você não consome esse conteúdo. Que tá tudo bem, né? Cada um é cada um, né? Se não é obrigado. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião também, tá? Eu espero que a Ubisoft, ela também lance menos audiobooks. Porque audiobook é complicado, velho. O audiobook, cara, se não existe o interesse em trazer livros, né? Imagina o interesse em chamar, contratar atores, dubladores pra poder localizar, né? Dublar um audiobook, né? E tá saindo vários, cara. Se vocês derem uma olhada no Spotify lá, tem bastante coisa de Assassin's Creed lá. Mas é tendência. Vai ter que sair. Vamos ter que entender o inglês 100% mesmo. Não vai ter como. Bom, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Beijo no coração. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.